Olá, confira agora um resumo das atividades do governo federal desta semana. Brasil adere oficialmente ao COVAX Facility, o consórcio internacional de vacinas contra a Covid-19. Governo zera a cobrança de PIS e COFINS sobre diesel e gás de cozinha. O novo trecho da Ferrovia Norte-Sul facilita o escoamento da produção agrícola de Goiás até o Porto de Santos. Veja mais no resumo da semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto